Acabou de sair, mudou novamente, é isso mesmo pessoal, novo valor, novo reajuste dos benefícios do INSS teve alteração e acabou de ser divulgado pelo governo. Saiba nesse vídeo o quanto você vai receber agora em janeiro, fevereiro e março de 2022. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS e atendendo a vários pedidos porque a informação bombou hoje, o governo acabou de mudar novamente o valor do reajuste dos benefícios do INSS para 2022. Como assim Fernando? Você já havia divulgado aqui, pois é, eu vou mostrar exatamente o quanto você vai receber agora em janeiro, fevereiro, março e daí por diante, aliás, fevereiro pode ter um novo reajuste a depender também do novo cálculo aí da nova prévia que tem de acordo com o IPCA. Mas sem mais enrolações, só pedindo para você deixar aquele like aí igual o Bolsonaro está pedindo, deixar aquele joinha para a gente poder espalhar esse vídeo para todo mundo, para todo aposentado e pensionista. Vamos ao conteúdo de hoje. A economia muda e com ela quem recebe o salário baseado nos reajustes da inflação também é afetado, não é pessoal? É o caso dos aposentados e pensionistas do INSS. Para o benefício maior que o piso, o reajuste de 2022 ficou em 10,16 baseado no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e deu alteração na última prévia, né? Que já estava tudo certo de acordo com o salário mínimo, mas vai ter um reajuste menor do que o salário mínimo. Tradicionalmente, os salários pagos pela Previdência Social devem ser reajustados a cada ano. O mínimo, no caso do piso, equivale ao valor definido para o salário mínimo federal, e que em 2022 ficou em R$ 1.212,00, com acréscimo de 10,18% de um ano para o outro. Para as pensões e principalmente aposentadorias, que são pagas com valores acima do salário mínimo, o reajuste também leva em consideração fatores econômicos, neste caso o INPC, que foi medido durante o ano de 2021. O valor é de 10,16%. Então perceba, no salário mínimo foi 10,18%, acima do salário mínimo 10,16%, que é maior que os 5,45% que foram reajustados em 2021. E com essa alteração, o teto do INSS, isto é, o maior valor a ser recebido, o teto ali, o máximo que pode receber de aposentadoria em pensão no INSS, chega a R$ 7.087,22. Pouca gente sabe disso, mas a pessoa pode contribuir em cima de R$ 20.000,00, mas ela sempre fica limitada ao teto do INSS, que é R$ 7.087,22, agora nesse ano de 2022. Os valores foram divulgados, nesta terça-feira, dia 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, juntamente com os dados referentes ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Para confirmar o reajuste e o novo teto do INSS, o governo federal precisa publicar uma portaria contendo os novos valores, o que deve acontecer muito em breve, já que essa conduta é garantida por lei. Aposentados e pensionistas que terão direito ao salário, a partir de fevereiro, ainda contarão com um reajuste diferente. Isso porque, neste caso, os acréscimos variam conforme o primeiro mês de liberação do salário, e serão compartilhados também pelo governo federal. Os pagamentos reajustados começam já a partir do mês de janeiro. Quem recebe R$ 1.212,00 terá acesso ao valor a partir do dia 25 de janeiro, enquanto aqueles com salário de até R$ 7.087,22, ou seja, que ganham mais do que um salário mínimo, vai ser a partir de 1º de fevereiro. Simular o valor da aposentadoria, para quem já é um aposentado do Instituto, aqui, ou pensionista, vai se deparar com um valor pago de salário a partir da folha deste mês. Eu vou mostrar aqui para vocês exatamente quanto vocês vão receber. Para simular, se você quiser adiantar o valor da aposentadoria em 2022, basta que o cidadão some o valor atual pelo reajuste de 10,16%. Mas eu vou mostrar uma formulazinha para vocês aqui, dá exatamente o valor, para você nem precisar somar mais nada. Então, para quem recebia em 2021 um teto de R$ 6.433,57, vai ter acesso ao valor de R$ 7.087,00 neste ano. Maior reajuste dos últimos anos. Pois é, pessoal. O novo salário mínimo de 2022 conta com o maior reajuste em um salário mínimo desde 2016, quando o piso nacional naquele período sofreu uma alta de 11,6%. Todavia, é importante destacar que a alta do salário mínimo para o ano agora de 2022 não significa um aumento real na renda dos brasileiros, mas sim o reajuste frente à inflação, que também sofreu uma alta de 10,18%. Ou seja, a correção do piso nacional é apenas para que os brasileiros não percam o poder de compra. Eu entendo que perdeu o poder de compra mesmo assim, que o IPCA está calculado de forma errada. Você aí acha que você perdeu o poder de compra? Como é que está aí quando você vai no mercado? Deixe nos comentários que a gente quer saber. Confira então agora, sem mais enrolações, quanto vai o seu salário em 2022. Quem ganha R$ 1.100,00 vai ser R$ 1.212,00 mesmo. Está mantido aqui este valor. Quem ganha R$ 1.500,00 vai para R$ 1.652,40. Quem ganhava R$ 2.000,00 em 2021, vai para R$ 2.203,20. Quem ganhava R$ 2.500,00 vai para R$ 2.754,00. Quem ganhava R$ 3.000,00 vai para R$ 3.304,80. Quem ganhava R$ 3.500,00 vai para R$ 3.855,60. Quem ganhava R$ 4.000,00 vai para R$ 4.406,40. Quem ganhava R$ 4.500,00 vai para R$ 4.957,20. Quem ganhava R$ 5.000,00 vai para R$ 5.508,00. Quem ganhava R$ 5.500 em 2021 vai para R$ 6.058,80 Quem ganhava R$ 6.000 vai para R$ 6.609,60 E quem ganhava o teto do ano passado, que era R$ 6.433,57 Vai para R$ 7.087,22, que é o novo teto do INSS Fernando, eu ganho um valor diferente do que você falou aí Pode ser qualquer valor, tá? Dentro do mínimo e o máximo, né? Que é o teto Vamos supor aqui um valor de R$ 1.318,57 Essa é a sua renda mensal Qual a conta que você faz aí? Coloca aí na sua calculadora R$ 1.318,57 Vezes R$ 1,1016, tá? Você que ganha acima do salário mínimo Pronto, ele já vai te dar exatamente o quanto você vai ganhar Quem ganha R$ 1.318,57 vai para R$ 1.452,53 Deu para compreender? Então, qualquer valor Ganha R$ 2.300,00, R$ 2.340,00 R$ 2.340,00 Vezes 1,1016 Você vai saber exatamente o que der aqui na sua calculadora O quanto você vai receber agora em janeiro de 2022 Lembrando que o calendário começa aí primeiro Para o pessoal que ganha até um salário mínimo E depois finaliza para quem ganha até mais do que um salário mínimo Até o teto Começando dia 25 de janeiro E terminando no dia 5 de setembro 10 dias de recebimento E aqui provando para vocês que é o maior reajuste Mas que não garante, né? Efetivamente um aumento real Em 2022 a gente teve então 10,18% Em 2021 foi 5,2% Metade aí Em 2020 foi 4,7% Em 2019, 4,6% Em 2018, 1,8% apenas Em 2017, 6,48% Em 2016, 11,6% Que foi o maior de todos Cálculo do salário mínimo Olha só No final de cada ano O poder executivo realiza um cálculo De quanto o salário mínimo deverá ser no próximo ano Com base na regra vigente Aí, pessoal Com relação à regra vigente Até 2019 A correção do salário mínimo Era realizada a partir de uma fórmula Que se baseava no PIB De dois anos anteriores Mais a inflação relativa ao INPC O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Todavia, a partir de 2020 O cálculo mudou Onde o PIB foi desconsiderado E apenas o INPC foi tomado como referencial De reajuste do salário mínimo Logo, o salário mínimo dos brasileiros Desde então Tem como objetivo Repor o poder de compra perdido Ao longo do ano Em decorrência dos avanços na inflação Você acha que repôs esse ano? Eu entendo que não Outra coisa também Que muita gente tem dúvida É o salário mínimo regional e o federal Vale lembrar que existe também O salário mínimo regional Que possui uma função parecida Com o salário mínimo federal Definido pelo governo No entanto Pode haver uma diferença No valor entre os estados Porém, nem todos Podem optar por essa decisão Então a gente tem muita Realidade diferente no país É um país de extensão continental Então, baseado nessas diferenças Foi permitido o salário mínimo Estadual Isso serve para os empregadores E para os empregados Da iniciativa privada Dos estados Mas, pessoal É o seguinte O benefício do INSS É um benefício federal Você não pode Considerar ele Como um regional Por isso que você recebe Do governo federal E o salário mínimo Do governo federal É esse 1.212 E de 2022 E o restante Com aplicação de 10,16% Como você recebe Do governo federal Você respeita O reajuste federal Então, todavia Essa possibilidade De um salário mínimo regional Existe Com o principal objetivo De fazer jus As diferenças econômicas Existentes Nas mais diferentes localidades Tendo em vista As proporções Do país Onde cada região Pode sofrer Um impacto econômico Diferente A função do salário mínimo Como eu falei É uma função social De garantir recursos mínimos Para a sobrevivência Dos brasileiros Contribuintes Da sua família Assim, o salário mínimo É o menor valor possível Que um cidadão Pode receber Para cobrir custos essenciais Eu entendo Que ele não cumpre Essa função Que ele descumpre A constituição Mas é um assunto Para outro vídeo Deixe sua opinião Se você gostou do vídeo Deixe aquele joinha Ainda ficou com dúvida Pode deixar no primeiro Comentário fixado Que a gente vai responder Para você que é inscrito Não é inscrito ainda Inscreva-se agora Ative o sininho de notificação Que você só tem a ganhar Muito obrigado pela audiência Um forte abraço E até o próximo INSS Sem Seguir Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal